Salve salve rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, hoje eu tô aqui pra poder gravar Free Fire, mano, esse vídeo vai tá aí, mano, salve, bora pro Free Fire Salve salve no Free Vai, meu irmão do céu Voar, voar Subi, subi Irã, e você quer Como diz o Gabriel, é que acha grosa, né? Mas já é um minuto de vídeo, velho, eu fico indignado como Free Fire Tipo assim, o Free Fire, mano, é o Free Fire, né, velho, tipo, Free Fire é Free Fire, né, mano? Free Fire você grava, velho, tipo, com a emoção de gravar, mano, porque tipo assim, você não precisa de roteiro pra gravar Não precisa de roteiro pra gravar, mano, porque tipo assim, você não faz respeito de roteiro pra gravar, né, velho, tipo, com a emoção de gravar, né, velho, tipo, com a emoção de gravar, né, velho, tipo, com a emoção de gravar, né? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Otário. Consegui matar um, rapaziada? Tipo, você tem que ter o dom pra matar, senão você não consegue, mano. Eu gosto dessa arma, mano. Tipo assim, ela tem uns tiros pesados, tá ligado? Ela é... Ou essa arma é a XM8, rapaziada. Essa arma aqui eu achei lá, mano. Não, ela tem um mó e mó modelão, tá ligado? Olha, já é quatro minutos de vídeo. É, eu não preciso sair daqui agora, né? Ah, não, a zona já tá fechando. Ah, não, é mais uma. Deixa eu comer um cogrumelo. É, eu fiz merda. Uma grande ainda. Vai, rapaziada. Fugiu de uma mina, mano. Nossa, eu já sou aquele carinha que eu matei que deixou, mano. Ah, poderia ter subido de xerolesa, né? Mas ela, eu tô com muito medo, mano. Tá que não passa o cabelo, rapaz. Hum, boiola. Olha o drop. Ai, carro. Ah, mas vai aí, gente, pra caralho, hein? Acho que ele não me viu, rapaziada. Acho que me virou, mano. Falei. Ih, mano, quase que me mata. E aí, gente, pra caralho, eu tô com muito medo. Desculpa, eu vou descer por aqui, né? Ai! Pelado pelo trem. Aí, rapaziada, o sonho do Zé Carrinho é esse trem, rapaziada. Olha que zica. Ui, o som. Fih, você nem encosta no trem. Esse é o sonho do Zé Carrinho. É, tô no avião. Eu vou pular lá no capão. Queria pular em um observatório, mano. Mas, tipo, muita gente vai pular lá por causa dos loot. Rapaziada, descobri o que é essa bolinha azul. É concentração de loot, mano. Eu sou muito burro. Fire, um free, um free fire. Free, free, free. Um free fire. Free, free, free. Eu que inventei essa musiquinha, tá, gente? Olha o free. Fire, free, fire. Olha o free. Vamos lootear. Vamos lootear. Rapaziada, pode marcar. Eu que vou cair nessas minas, mano. Porque eu sou muito burra. Eu esqueço das coisas. Vocês podem até fazer... Pode fazer até aposta com seus amiguinhos aí. Eu que vou cair na mina, mano. Na mina gerais. Um tiro pro alto. Dedei minha localização. Sabia, tem gente aqui. Não tem medo não, fi. Sei que muitos não gostam de zé carrinho, mas eu vou ter que ser zé carrinho, mano. Por enquanto, tá ligado? Até achar kit. Dá um rolê na safe, rapaziada. Vou ver os carinha correndo e vou atropelar todo mundo. Vou usar esse cogumelo aqui no meio da safe, mesmo. Opa, apertou o botão errado. Vai, viado. Come logo essa porra. Vai, viado. Vai, viado. É o drop, é o drop. Rapaziada, eu vou atrás do drop, mano. Peraí, acho que não dá pra me chegar mais no drop, não, mano. Já até sumiu do mapinha o drop. Também somou ruim de dirigir, velho. Puta que pariu, cadê meu carro, mano? Puta que pariu, cadê meu carro, mano? Puta que pariu, cadê meu carro? Ah, não! Ah, não! Desgraçado! Filha da putinha! Vocês podem ver, rapaziada. Joguei o Free Fire aí pra vocês, mano. Essa foi a gameplay e eu não consegui ganhar de novo, rapaziada. Mas o próximo vídeo de Free Fire que vai ser na semana que vem A quinta-feira A gente vai dar buiá no Free Fire Beleza? Eu vou treinando aí, eu vou dar buiá no Free Fire Tô nem vendo, vou dar buiá nessa porra Então é isso aí, rapaziada Valeu, falou, fui!